Eu preciso te evitar, acordar e te deixar Porque esse é o vício, esse é o sonho, um irreal e fim Eu te nego várias vezes, te chamo quando vou dormir Me sinto envenenado, escravo, desce o louco Vou até onde vou chegar, não me controlo pra te amar Queria tanto, mas não dá, eu não te esqueço, te quero mais Porque meu vício é só querer, eu sei Meu vício é só querer, porque meu vício é só querer Eu sei, meu vício é só querer Às vezes eu tento não pensar, é algo estranho, não dá Mas se aparece na mente, então eu ligo pra falar Você é desculpa ainda, eu digo não desliga Eu choro pensando que foi o fim, você me alucina Até onde vou chegar, não me controlo pra te amar Queria tanto, mas não dá, eu não te esqueço, te quero mais Porque meu vício é só querer, eu sei Meu vício é só querer Porque meu vício é só querer Eu sei, meu vício é só querer Eu só penso, eu só quero Eu preciso, eu desejo Eu espero, eu almejo Meu vício é só querer Porque meu vício é só querer Eu sou, meu vício é só querer Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo E se inscrever no canal